. Galera, estamos aqui agora no bairro do Anabá e da Lucía Mesquita. Esse bairro aqui, antigamente, há 20 anos atrás, foi um bairro considerado o top de pastinhas. Aí, o tempo foi passando, foram criando outros bairros, outros lugares, foram criando, assim, cresceu muito. Quando eu trabalhava na loja que tinha aqui no centro, na minha adolescência, tinha as promoções. Essas promoções faziam-se aqueles folders e dava-se para que eu pudesse estar saindo e distribuindo, assim. E, nesse bairro Guanabara, era um dos bairros que eu mais distribuía. Já que, cidade, considerado um lugar de mais poder aquisitivo. Nós estamos aqui na área do Doutor Marculino. A venda desafoga bastante o trânsito também. Exato. 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 O Tato de Minas, hoje, tem aproximadamente 150 mil habitantes. 15 mil habitantes. Acho que tem mais. Muita gente de fora que vem morar aqui. E essas pessoas dão entrada, mudança de título, alguma coisa assim para estar nos somando Porque também é uma cidade universitária Sendo assim, muita gente vem estudar, mora aqui 4, 5 anos E as vezes não entra aí nessas estadísticas Tem um polo educacional muito grande, um polo de saúde também muito grande Tá aí pessoal, um videozinho curto Só para a gente mostrar um pouquinho aqui da cidade Beleza? Dá uma curtida aí, comente se você conhece patos Comente aí embaixo, curte e se inscreva no canal Valeu? Obrigado!